Pessoas com deficiência vão ser vacinadas aqui no Piauí. O objetivo é reduzir os casos de Covid-19, principalmente para esse grupo de risco. Veja. Piauí como referência nacional na assistência à pessoa com deficiência. A partir deste domingo, dia 21 de março, este público passa a ter prioridade na vacinação contra a Covid. Isso após a sanção de lei de autoria do deputado Franzé Silva do PT. O plano nacional de vacinação deixou as pessoas com deficiência fora das prioridades. E o Piauí foi o primeiro estado do Brasil a aprovar essa lei. A situação de saúde do paciente precisa ser atestada antes da aplicação da dose do imunizante. Nós vamos obedecer alguns critérios, pois sabemos que o quantitativo de doses que está chegando ao Piauí, assim como em todo o país, ainda é um quantitativo muito pequeno. Então, nós vamos iniciar essa imunização a partir das pessoas com deficiência que tenham comorbidades e que tenham também a partir dos 60 anos de idade. Os contemplados, em muitos casos, têm outras comorbidades associadas. São pessoas com deficiência que consideramos o grupo de risco mais vulneráveis que existe, porque essas pessoas, além de terem a deficiência, ainda são acometidas, muitas vezes, a maioria, por comorbidades. A Secretaria de Saúde esclarece que a campanha de vacinação não será prejudicada. As doses destinadas para o público delimitado estão incluídas em uma reserva técnica. Nós ainda não temos doses suficientes para contemplar todo o nosso público doitado. Mas, de uma forma escalonada, segregada, iremos iniciar a campanha das pessoas com deficiência no estado do Piauí. Em meio a tantas dificuldades, as famílias agora têm um motivo para comemorar. A vacinação simbólica que acontece neste domingo, ela representa uma importante vitória para a nossa causa. No dia em que comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down, não poderíamos ter um presente melhor, a esperança.